Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins, CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no set. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o Coupon CSR e preencher o formulário da descrição. Então deposite agora mesmo com o Coupon CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Ó galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer Rush Meio Favela, tá? Fufu, deixa a C4 comigo que eu vou entrar B. Rush Meio Favela W, deixa eu mudar C4, direito aqui. Sobe aí, meio, favela, esquerda, come o cara da B sanduichando. Não para, atira trocando, velho. Atira correndo, troca correndo. Sem freio, sim. Ainda mesmo. O que é isso, caralho? Beleza, que beleza. É a pinça. É a pinça, vamos. Bora. Isso aqui é burrice. Meme, depois eu tenho que te passar uma dica aqui. De CS. Tá? Tá? Ó, Meme. Posso... Por exemplo, você tá num round que você já tá na vantagem de arma. Você já tá de Mach 10 e esse cara é eco. Você gastou Molotov, Smoke, HE, Flash. Se você perde o round, no próximo você não ia ter. Tipo, e você acabou nem usando, não tem porquê. É um jogo... É um round rápido. O Mach 10 só no máximo uma Flash. É, porque se perder, aí o próximo tem AK. Fala, Becker. É, mano. Vai lá, eu bango por cima e a gente chegar a sair. Não vou nem bangar, vou fazer uma HE tabelada aqui. Meu Deus, não pulei. Agora eu bango. Banguei duas. Volta agora, volta, volta. Vamos finalizar, galera, rápido. Desce e sai tudo. Puxou? Embaixo, não? Ah, era corredor. Venha, 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 galera. Vocês da B rápido. Olha cantinho, pode estar bem avançado aqui o corredor. Escutei ele. Vou smocar a bomb. Colou o teu vencimento? Tá errado, tá errado. Peguei o corredor. Vou passar pra plantar. Olha a smoke. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai do bomb. Estrefa costas. Boa, galera. Mesma pegada, hein? Vai. Dentro do bomb. Bombe, um. Tá atrás da caixa ainda. Dá um pé pra mim, Furin. Aí. Aqui, aqui, aqui. Mais pra frente. Mais um. Tem mais um bombe. Tá, tá. Não, não, não. Vamos aqui mesmo. Banguei e fui. Peguei. Smokei bombe. Boa. Tá aqui, tá aqui. Vai comer. Não fica atirando smoke não. Vamos na mira, vamos na mira. Volta, volta. Esconde o escanteio. É o cara, viu? Aham, se você atirar, eu abre. Passou já, não? Opa, opa. Tradei, beleza. Chamei a atenção ao meio. Entra bem, entra bem. Vamos aqui mesmo, lance-quato. Vem, mude. Onde, onde? Ok. Aqui ele vai tropeçar. Aqui ele tropeça. É o melhor dele. Costas! Costas, costas. Ele não tem arma. Pegou a arma. Calma, Liro. Calma, Liro. Segura, segura. 2x1. Se o mude atirar, você abre e mata, tá? Não tem como vir pra tua direita. Não passa ainda, não passa ainda. Abre e mata. Não tem kit. Se jogar fechado, ganha. Meu Deus! Toma, Ferrari. Se ligou e foi lá na casa do chapéu. Aí, devolveu. Que é nosso, Furinho. Ele tá em choque. Dá um pé aqui atrás, Fufu. Aqui, ó. Tem bug? Tem bug? Vou matar o Favela? Beleza, meme. Que granada que você tem aí, Furinho? Peguei o bobo. Tem smoke? Vem cá, Furinho. Vem cá. Faz CT, smoke. Ah, sei lá. Aqui, já. Nossa, ele nem foi. Plantei. Chegando com você pra ajudar, Fufu. Favela! CT é meu! Vira a favela! CT é meu, Furinho. Vira a favela. Um de HP. Dois, 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 dois! Só no time, é óbvio. Trocou de arma, SPA. Não abre, não abre. Fecha, Little. Fecha, Little! Que pariu! Não, jogou bem. Mas, mano, é 2x1, mano. Quanto mais tempo vocês enrolarem, melhor. Ficar spotando posição. Tipo, ficar tirando smoke, o cara... Ele já sabe onde vocês estão. Quero. 3, 2, 1... Rush. Rush. Um. Muito za, muito za. Rush a, galera. Ué. Boa, 2x3. Tem jogo. Corredor, rampa e bom. Beleza, banguei uma rampa. Aqui é tudo nosso. Cego. Tendo bombe. E um. Sem vida. Cacerato, cacerato e rampa. Cacerato e rampa. Ok, plantando. Tem que smokar algum lado. Smoka o corredor, Furin. Smoka o corredor. Rampa, rampa, rampa. Banguei ele. Abre nele, vamos abrir nele. Nossa. É isso, porra! Cadê o kit do Zé? Pega lá depois. Onde você morreu, Little Pistol? Onde você morreu? Ali atrás, ali. Ali atrás, ali atrás. É pra trás de você. É só essa. Rampa. É só essa. 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 Mano, você não fala. Beleza. Sim, eu tenho flash nas suas costas quando quiser. Peguei meio. Troca comigo. Troca comigo agora. Você olha o meio. Ei, Bojay. Oi. E, Bojay com 10. Nossa. Matou o melhor deles. Só jogar com calma. Linda, Moody. Pode ter. Nossa, Fufu, linda. É 2x1, mano. É 2x1. Vê se você acha uma K, Furing. Boa. Moody descobre pra você agora. Vai, 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 vai. Boa, Moody. Acabou, acabou, Moody. Clica, clica. Acabou. Oh, tá bonito, hein, Moody. Mira durinha, velho. Que lindo, que lindo. 11x10. Linda kill na favela, Furing. Peguei a K, galera. Se conseguir ficar vivo, eu jogo, hein. Tô de AK, galera. Tô de AK. Fecha a mira. Fecha a mira, galera. Tô chegando. Vou bangar uma rampa. Vou voltar, Furing. Vamos voltar. Deixa só eles aí. Voltou, voltou. Voltou, rapa. Voltou na meta já. Vai, vai. Só vai, Furing. Eu vou pra te tradear. Pode ser dentro da B. Se foder. 10 de HP embaixo da favela. Voltou. Pega, 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 pega. Zoado, zoado. Busca. Opa, acertou. Não é esse. É outro, é outro. Mais um meme de lado pra você. Linda, linda. Vamos. Puta que pariu. Que round, velho. Boa meme. Linda, mude. É esse demais, velho. Vamos. Vou te dar um pé no meio ali, César. Não, eu queria o pé na A ali. Ah, então alguém me dá um pé. Eu dou o pé lá. É em cima do morinho. É, em cima daquele grava. Você tem que subir no negócio primeiro ali. Flávio. Não tem. Não tem. Eu vou de lado, velho. Volta pela área. Uhum. Ok. Boa sensação. Flash. Abriu o corredor do peru. Não, tem. Eu vou de lado, velho. Pronto, pronto. Aqui é nosso. BB. É pro mim. 2B, 2B. Aqui. Só fica vivo. É nosso, galera. Boa meme. Joga muito meme. Vamo, galera. Vamo, galera. Trabalhar meio aqui mesmo. E furinho. Hum, ótimo. Solta isso. Peguei um pouco. Rola em favela. Já tomei muito. Estou tirando o flashback. Volta, volta Tem um B Mais um base CT Um na minha esquerda aqui, CT Consego Ele tá aqui na CT E outro B, vem, vem, vem Que isso? O que tá acontecendo? Mano, sei lá Nossa, a granada é perfeita O pai não compra no Mercado Livre E a GG Easy abraça O moleque sai no pinote Esses bonecos sem braço Na posição de bote MNR é bigode CSR é até bigode Maluco é patente alta E nem precisa de bigode Então streifa, banga Ruxa, mata Puxa uma de gol e dá um tiro na lá Tchau Tchau